Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu descobri uma coisa hoje aqui nas minhas plantas que meu pé aqui de acerola deu uma pausa para produzir porque aconteceu uma coisa com ele eu e meu esposo descobri nele que há uma planta que nasce dentro dele que se chama parasita que essa planta, vou mostrar para vocês vou ver se tem aqui dentro, que sempre tem ela é gerada por cocô de pássaro o cocô já vem com as sementes que elas comem por aí aí já deixa, faz cocô num galho desse aqui faz cocô num galho, não tem nenhum esforço para criar raiz nem nada, então faz cocô e já nasce a planta num galho desse então é nesse, de acerola ou de qualquer outro pé de planta e ele não é nada legal pessoal eu vou mostrar aqui, vou procurar aqui para vocês porque eles, ó tá aqui um pireus ó pessoal é assim ó ele, deixa eu ver se foca pessoal, desculpa o barulho das vacas então tem mais ali, ó mais ali e ele, ó ele nasceu de um cocô de um pássaro e é chamado de parasita essa planta o que ela faz cocô aí nasce isso daqui essas frutinhas então essa frutinha sai do estômago dela do pássaro que fez cocô e saiu isso do cocô então a planta essa sementinha nasce do galho em qualquer galho que ela fizer o cocô que no caso o cocô é essa sementinha aqui, ó tem em qualquer pele planta só é prestar bem atenção que encontra ó bem facinho de dourar, ó um monte ai, foca não quer focar, gente olha aqui vou procurar mais para me tirar junto com vocês olha pessoal esse daqui, ó ó pessoal aqui tem outro grande, ó aqui, ó a folhinha dele é bem mais mais escura do que as outras ó só puxar assim, ó então eles eles são fáceis fáceis de tirar, ó que é sementinha, ó a gente vê que é diferente a folha ó folha bacerola dá bicho aqui dá um veneno para a chamba vamos ver se tem mais ó olha aqui pessoal então pessoal a gente vê a diferença olha interessante isso aqui vai ser num galho de uma cerola e e seja e ser germinado por uma por um cocô de um pássaro que os pássaros vem e faz cocô e já já cessa as frutinhas ó todo canto tem então tirei o meu esposo tirou também ó a gente vê logo assim porque ele é bem verdinho assim, ó ele é verde e o pé de o pé de acerolá ele é assim ó então pessoal é isso espero que vocês tenham entendido deixa um like deixa um comentário bem legal e compartilha esse vídeo que eu vou ficar muito feliz tá um beijo de fundo do meu coração e obrigada por passar essa tarde comigo e é isso aí gente muito lindo mas tem que ter cuidado tem que observar ó gente tem outro ali ó vou colocar um zoom ali ó é bem aqui ó deixa eu tirar esse galho aqui que tá seco ó aqui tem outro ali ó porque não está focando gente desculpa mas não está focando aqui ó tem outro e ali tem outro ó ali ó tá vendo então não alcança gente mas tem outro ali ó interessante gente interessante mesmo isso bem interessante pois é isso espero que vocês tenham gostado clica no gostei deixa um comentário e compartilha esse vídeo que eu vou ficar muito 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 feliz tá bom e é isso tchau tchau tchau